Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus São Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus levantando os olhos para os seus discípulos disse Venham entusados vós os pobres Porque vós é o reino de Deus Venham entusados vós que agora temes fome Porque sereis saciados Venham entusados vós que agora chorais Porque amereis de rir Venham entusados sereis quando os homens vos odiarem Vos expulsarem Vos insultarem E amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem Alegrai-vos nesse dia E exultai Pois será grande a vossa recompensa do céu Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas Mas ai de vós ricos Porque já temes vossa consolação Ai de vós que agora temes partura Porque passareis fome Ai de vós que agora rires Porque tereis luto e lágrimas Ai de vós quando todos nos elogiam Era assim que os antepassados deles Tratavam os falsos profetas Palavra da salvação Glória a vós Senhor